Sou uma pessoa que quando eu me entrego, eu me entrego de verdade. Óbvio que a gente tem que colocar os pontos ali de profissionalismo. Puxa ela, puxa ela. Deixa ela subir não, Alidinho. Isso. Toda vez que eu tô em algum ambiente, que é a primeira vez que eu tô lá fazendo um trabalho diferente e não sei se isso vai dar continuidade, eu procuro dar o meu melhor, fazer o meu trabalho da melhor maneira que eu puder fazer pra quem sabe ali colher frutos a partir daquele trabalho.